Na casa da Adriana tem bolo de cenoura no lanche, mas não é qualquer bolo. Esse bolo tem um sabor assim de carinho, de afeto, um sabor assim todo especial. Todo mundo que come fica impressionado com o sabor, é um sabor diferenciado. É muito bom mesmo, nunca comi outro igual dela. O segredo desse bolo tão amado por todos vem desse caderno. A Adriana até já passou a limpo, porque o original da avó dela estava com as folhas rasgadas e a letra apagando. Mas as receitas afetivas, claro, precisam continuar fortes. Quando eu tinha 13 anos, eu gostava muito das receitas que minha avó fazia. E eu era encantada, tanto que ela tinha facilidade de fazer as coisas, adaptar as receitas e todo mundo adorava. E essa é uma receita que eu trago, guardei ela, já até refiz ela de novo, porque estava tão velhinho o caderninho dela, né? E ficou maravilhoso. Toda vez que eu faço esse bolo, para alguma amiga, para qualquer pessoa, todo mundo pede a receita. Os caderninhos de receitas são relíquias. Alguns têm até as marcas dos ingredientes nas páginas. O amor e carinho são ingredientes unânimes, seja dos escritos pelas vovós ou mamães. A Adriana tinha uma avó antenada já com as restrições alimentares, como a lactose. Mesmo há décadas isso. O bolo dela não vai leite. São três cenouras médias, meio copo de óleo e quatro ovos. Bate tudo no liquidificador. Depois, um copo e meio de açúcar, dois copos e meio de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Mistura tudo. Depois, junta a parte líquida com a sólida, bate e forno. A cobertura é só derreter chocolate no micro-ondas e colocar granulado por cima. Pronto! Mesmo com tantas receitas na internet, vídeos em canais e redes sociais, o que vem dessas páginas é base para inspirações e um toque de cada família. Às vezes um faz, o outro faz igual. E aí, para você ter aquele sabor diferenciado, tem que ir no caderninho da vovó. Essa receita tem 50 anos e nós já vimos que ela foi aprovada por unanimidade pela família da Adriana. Então, diretamente aqui do caderninho, agora vai vir aqui para o meu pratinho. Claro que é a parte boa da matéria, né, Adriana? Eu também tenho que validar essa receita. Isso, e depois você aproveita e já leva a receita. Claro, e a receita é assim, né? A receita de vovó vai passando para todo mundo. Vai passando de geração para geração. Então, gente, olha só que maravilhoso está esse bolo, né? Eu acho que quem está em casa aí deve estar com água na boca. Vamos lá, vamos para a parte muito sofrida da minha profissão. Eu vou primeiro só na massinha para ver o gosto. E aí, está aprovado? Aprovadíssimo! Está quentinho ainda, gente, está maravilhoso. E o bom é que, como a Adriana falou lá no começo, para quem tem intolerância à lactose, não precisa se preocupar, né, Adriana? Não precisa, pode comer à vontade. Lógico, né, tem que evitar um pouquinho para não poder engordar. Verdade, mas acho que eu não estou com essa culpa não, viu? Vou comer esse pedaço todo. Vamos comer. Vamos comer. A comilança pareceu o encerramento da matéria, mas ainda não é. Para adoçar a moda das receitas antigas, nós temos a Lika. Ela tem síndrome de Down, mas nada ofuscou o lado empreendedor. Dona de uma letra linda, entrega cadernos de receitas prontinhos e personalizados, para durar pelo menos uma geração. Tem feito o maior sucesso em Alto Paraíso, onde mora. Eu faço os cadernos de receitas em homenagem à minha mãe. Eu vou mostrar o caderno. Aqui. Aí aqui eu abro, tem a minha foto. Tem a parte de salgados, aí no meio tem doces. E a última parte é a homenagem e a foto da minha mãe. Então...